Hoje, vamos falar dos principais erros que os iniciantes na reflexologia podal cometem, tá? Primeiro, não se divulgar nas redes sociais. Tanto eu quanto você, todos nós necessitamos nos divulgar nas redes sociais. Existem inúmeras formas, tem Instagram, tem Stories, tem Reels, tem TikTok, tem YouTube, e muitas dessas ferramentas são todas gratuitas, Facebook, enfim. Segundo erro, entregar tudo na primeira sessão. Por mais que você queira, eu não tenho como entregar tudo para o meu cliente na primeira sessão. E por mais que você se esforce, se você for se esforçar para fazer tudo na primeira sessão, vai desandar o caldo, porque terapia tem time. Ele melhorar ou ele não melhorar, depende de fatores. Vamos lá para o terceiro erro, não falar o valor da sessão. Normalmente, vocês estão aí aplicando, fazendo cortesias. O cliente está querendo saber do valor. E aí você fica constrangido. Para com isso. A pessoa está querendo saber o valor da terapia. A pessoa está querendo ser atendida outras vezes por você. E ela sabe que você não faz esse trabalho sempre, 100% do tempo, gratuito. Então, você precisa falar para ele. Quarto erro, falar demais. Querer adivinhar. Como assim, professor? Falar demais, querer adivinhar. Tem terapeuta que tem a mania. O cliente começou a falar alguma coisa. Ele já cria um diagnóstico na mente dele. Mas ele começa a falar demais. E querer adivinhar o fim da história. O que acontece? Aí a cliente se vira para ele e fala, mas você está falando isso para mim, mas isso não tem nada a ver comigo. Então, terapeuta, ouça mais. Beleza? Vamos para o quinto erro. Não fazer avaliação. O que vai responder você, se você fez certo ou se você fez errado, vai ser a avaliação final. Primeira pergunta que você faz para o seu cliente no final. Você gostou da terapia? Então, a segunda pergunta. Você sente que houve alguma melhora? Ah, nossa, melhorou. Melhorou bastante. Ah, que legal. Bacana. Então, vamos pontuar. De 1 a 10, quanto você acha que melhorou? E o que você faz com a avaliação? A nota é o seu prontuário. Vamos para o sexto erro. Desistir dos seus sonhos. Quem aí já pensou em desistir? Então, você já passou por isso? Comente aqui abaixo. O sonho mantém a gente vivo. Sétimo erro. Dar ouvidos a quem não conhece a reflexologia podal. Há justamente essas pessoas que estão aí cerceando o seu sonho. Mas age ao pé. Dá dinheiro? Ah, isso é frescura. Avalia. Se a pessoa não tem conhecimento, você ouve por aqui e sai por ali. Vamos aqui para o oitavo erro. Dar mais atenção ao noticiário negativo. Ah, professor, mas eu não posso viver numa bolha, né? Ah, mas eu preciso saber? Eu preciso saber. Eu sei da informação. Tá, e aí eu vou ficar comendo notícia no jornal, na televisão, disso e fico lá. Vendo, revendo. Eu já sei. Então, você precisa se informar. Se informar é uma coisa. Ficar conectado com essa notícia negativa vai te deixar doente. Erro nove. Esperar finalizar o curso para começar. Mas, professor, eu posso começar a atender mesmo se antes ter terminado o curso? Pode. Não tem problema nenhum. Então, depois que você avançou ali nas aulas das indicações e das contra-indicações, ó, vai para o campo de batalha. Então, a gente vai agora para o nosso décimo erro, né? Vou perguntar para você aqui, ó. Ter perfil perfeccionista. Ah, mas ser perfeccionista não é bom, professor? Não é bom. Sabe por que não é bom? Quem tem perfil perfeccionista, tudo o que essa pessoa é, é não ser perfeita. Ela gostaria, ela quer ser muito perfeccionista. E como ela não é, isso muito lhe incomoda. Que se incomodasse só ela, a ponto dela ser isso, ser uma mola propulsora da sua melhora, seria uma coisa muito positiva. Aí, ela começa a pegar no pé dos outros, beleza? Vamos seguir em frente agora para o 11. Não ter postura de reflexo terapeuta. Você precisa ter postura de terapeuta. Não é ser sisudo, nariz empinado, eu sou terapeuta. No meu verbo, no dia a dia, tinha muito palavras de baixo calão, por exemplo. Eu preciso me corrigir. Postura de terapeuta, eu preciso me corrigir. Vamos para o próximo aqui. Isso aqui está muito alinhado com isso aqui, ó. Décimo segundo. Usar roupas inadequadas. Você vai trabalhar, você olha, estou aqui, que jeito que eu estou aqui, ó. Estou tendo postura, né? Coloque uma roupa adequada. Homem, camisa butuada até em cima. Mulher, também camisa butuada, né? Blusa. Mulher que usa blusa com botão. Cuidado que entre um botão e outro, às vezes dá para ter uma visão interna. Isso é extremamente importante. Décimo terceiro. Não criar campanhas comemorativas. Olha no calendário. Pega a sua agenda e marca na agenda. Se programe, sabe? Se programe. Vou colocar aqui mais um erro. Vou colocar um décimo quarto erro aqui que eu não havia pensado. Cada cidade tem a sua data de aniversário. Suas datas comemorativas específicas. Crie um nome. Coloca lá uns adereços no seu store, né? No seu Instagram. E o nosso programar foi isso que eu falei da agenda. Esses foram os treze erros. Erro extra. Não estudar o cliente. É tão básico de todo o nosso trabalho que às vezes pode passar despercebido. À medida que você estuda o seu cliente, você vai ter mais clareza daquilo que você precisa. Daquilo que você pode fazer por ele. E entregar muito mais resultados. E a dica de ouro é você procurar fazer voluntariado. Volontariado, onde você é frequentadora de alguma igreja, vai lá e conversa com o dirigente. Olha, trabalho, eu faço isso. Eu poderia fazer massagem no pé das pessoas aqui da igreja, tal, para tirar a dor das pessoas. Muitas estão tendo sucesso quando abordam a sua casa de oração. Você pode procurar aí associação de bairro. De repente tem na sua cidade. Uma outra dica também, que é super fantástica, é você procurar lojas. Conversa com o dono da loja ou com o gerente responsável e fala, olha, estou fazendo massagem e tal. Eu queria dar para as suas trabalhadoras, suas colaboradoras, uma massagem. Aí você já vai alertar, olha, não vou tomar o tempo delas durante o trabalho. É na hora do café, na hora do lanchinho delas. Ou seja, não vai atrapalhar o fluxo da loja e as clientes vão voltar para o trabalho delas felizes, leves. Detalhe, faça o seu cartão de visita. A todos esses momentos aí, se você precisar, está aqui o meu cartãozinho. Mas é uma construção. Não adianta querer tudo isso e ficar esperando. Não, você tem que ir atrás, olha. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Quero agradecer demais a todos vocês. Beijo grande, sucesso. Até mais. Tchau, tchau.